meus amigos e minhas amigas voltando aqui com o programa Ildebrando Martins pelas redes sociais todos os sábados e depois você pode acessar e se inscrever no YouTube clique lá no Sininho e nos ajude também a internet tem esse poder de levar a gente para lugares longínquos e ou aqui pertinho um pertinho do outro não pode ligar o celular ou pode ligar o notebook ou pode ligar na sua própria televisão do YouTube na televisão você vai lá acessa programa Ildebrando Martins está me vendo fazendo isso aqui é com vocês que eu gosto de fazer comunicação e para me ajudar nesse programa também que vem aqui todo sábado com muita categoria que ele é do ramo começou comigo também na pequenina e saudosa Rádio Planalto aqui de Carpina o meu amigo jornalista Ramos Silva com a sequência papo rápido com Ramos Silva o programa Ildebrando Marques apresenta papo rápido com o jornalista Ramos Silva Alô meus amigos minhas amigas um abraço a todos meu caro Ildebrando Marques Henrique Neto Paula Carrique um forte abraço parabéns pelo sucesso do programa estamos chegando aí ao final de julho hoje é dia 27 27 neste sábado né aliás é o dia em que se comemora o dia do motociclista é do motociclista eu quero mandar um abraço a todos vocês que batalham aí né ganha o pão aí trabalhando com motos em motos vamos ter cuidado inclusive com esse trânsito louco que as grandes cidades né oferecem é realmente é muito perigoso eu amo muito muito a situação dos motoqueiros ou motociclistas que sofrem até com o trânsito né mas é preciso ter cautela é preciso pensar na vida então parabéns meus amigos motoqueiros ou motociclistas tá certo bom e o dia a o mês de agosto começa já com o retorno às aulas aulas particulares aulas em escolas públicas a movimentação volta as grandes metrópoles as grandes cidades como também no interior gente né voltou as aulas e evidentemente que é a agitação é bem maior vamos ter cuidado também e uma boa volta às aulas para alunos de escolas públicas em particulares bom gente o mês de agosto é um mês de festa de comemorações temos aí o mês de folclore sabemos disso né tem a comemoração do meio do folclore em agosto que a gente sabe que o nosso estado de pernambuco nordeste né gente riquíssimo quanto a nossa cultura né e o folclore é merecedor de toda a nossa atenção e admiração na nossa região não é diferente temos muito que mostrar né em cultura os nossos visitantes tá certo temos também o dia nacional da saúde que é exatamente no dia 5 de agosto vamos comemorar também e dizer da importância desse dia gente vamos cuidar da nossa saúde em todos os aspectos tá certo procure um bom médico e cuide de sua saúde 11 de agosto é o dia do advogado gente é uma profissão que eu admiro muito e acho que todos nós admiramos e merecem os advogados o nosso respeito tá certo a gente vai até pensar em conversar com o advogado sobre uns temas interessantes aqui na minha participação do programa e dobrando marques gente e o dia do combate à poluição né exatamente no dia 14 dia de combate à poluição vamos vamos nos nos precaver né gente dessa poluição que tá aí correndo o Brasil todo e fora dele mas vamos falar aqui do Brasil da nossa região nordeste que é bastante poluída poluição sonora também a gente sabe disso a desobediência as leis a proibição de alguns itens mas aí as pessoas realmente abusam né e além da da poluição gente do meio ambiente que a gente sabe que tem que se zelar eu sempre lembro do projeto é que a angelina toma conta coordena presídio que eu reflorestar no carpino que luta pela uma uma queda dessa poluição e em troca ela tá aí com a equipe plantando árvores portanto tem tudo isso em agosto e muito mais aliás dia 2 de agosto é o dia da cerveja 2 de agosto dia da cerveja quem gosta de beber tomar uma cervejinha não se exceda beba que é gostoso mas não se exceda porque cerveja também contém álcool evidentemente e prejudica a sua saúde muitas novidades gente e tem novidades aí surgindo no programa Hidel Brando Marx é o que eu tô sabendo aí vem novidades novidades importantes na área da comunicação não vamos adiantar até porque eu não sei de muita coisa ele só diz que vem aí tá com as ideias fantásticas e vamos acompanhar e vamos aguardar isso tá bom gente eu quero abraçar a todos vocês que bom esse contato que nós temos todos os sábados esse papo rápido aqui no programa Edel Brando Marx tá certo agradeço a todos vocês muito grato mesmo prometo que no próximo sábado vou arranjar uma brechinha e botar aqui a minha voz a minha cara neste programa tá bom forte abraço um beijo a todos fiquem com Deus